Jorge Gabriel deu uma entrevista ao amigo Nuno Azinheira para a Nova Gente, onde desabafou, pela primeira vez, sobre o fim do seu casamento de 23 anos com Filipe H. Amaro. Bem, eu não quero falar muito mais do que já disse no comunicado que fiz nas minhas redes sociais. E por isso esta é a primeira vez que falo sobre o assunto. E faço contigo pela relação de confiança que temos de há muitos anos. Uma separação nunca é fácil, mas o importante é que estou calmo e a desejar que esta fase passe o mais depressa possível, como sou por dizer. Tudo na vida tem princípio, meio e fim. Vivemos com o pressuposto de que somos eternamente felizes com a pessoa com quem decidimos viver. Essa realidade não ocorre com toda a gente. Quem consegue que esse projeto de vida se mantenha para sempre está de parabéns. Quem não se sente feliz e decide seguir outro caminho também tem direito a procurar ser feliz. Todos temos o direito de procurar a felicidade. Acrescentou. Acrescentou. Acrescentou.